Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá trazer três assuntinhos rápidos aqui pra vocês. Após o jogo de ontem, o zagueiro Tite apontou erros e o técnico Juan Pablo Voivoda justificou o empate do Fortaleza contra o Estúdio antes. E mais, jogadores positivam e são isolados. Prejuízo pros próximos jogos? Enfim, pra você ficar sabendo tudo isso e muito mais, já sabe, papo, dê no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, moçada, como eu falei, essa é a vinheta. Três assuntinhos rápidos aqui pra vocês já começarem a sua sexta-feira muito bem informado. Após o empate em 1x1 entre Fortaleza e Estudiantes, o zagueiro Tite deu uma palavrinha e o técnico Juan Pablo Voivoda também. Bem, Tite apontou um erro fatal do Fortaleza na partida e também falou sobre o jogo da volta. Vamos dar uma olhada rápida aqui no que o zagueiro Tite, que fez uma partida bem mais ou menos e chegou a ser vaiado pelo torcedor, falou, olha só, temos totais condições de passar de fase, afirma Tite, após o empate do Fortaleza na Libertadores. A equipe ficou no 1x1 diante do Estudiantes, em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores. Vamos dar uma olhada no que foi que o Tite falou, olha só. Na saída de campo, após o Fortaleza empatar diante do Estudiantes em 1x1 pelo jogo de Ida da Libertadores, o zagueiro tricolou, comentou o resultado e falou sobre a condição do time pra passar de fase. Abre aspas, forte para o Tite, olha só. No nosso melhor momento em que conseguimos fazer o gol e infelizmente em uma bola eles conseguiram empatar o jogo. Mas a disputa está totalmente aberta. Temos totais condições de chegar na Argentina e vencê-los. Eu acho que o sentimento que fica é esse, de satisfação pelo jogo que fizemos. É claro que o mais importante era vencer, mas agora é continuar trabalhando. Temos o brasileiro no fim de semana, pensando na Libertadores. Temos totais condições de passar de fase. E aí, senhores, eu pergunto pra vocês se vocês conseguiram identificar aí o erro que o Tite apontou. Esse começo dele aqui já determina tudo pra mim. No melhor momento do Fortaleza na partida, infelizmente em uma bola, eles conseguiram empatar o jogo. E cadê a autocrítica, hein, Tite? Falha geral do sistema defensivo. Em um momento em que o Fortaleza precisava segurar a bola, ter um pouco mais de calma. Pane geral, Avenida Landazos, Liseu Welleson dormindo na marcação. O cara cruzou, ninguém marcou. O Dias foi lá e empatou. Então, esse foi o erro crucial. Mas um dos tantos erros defensivos que o Fortaleza tem tido é um problema. E os jogadores precisam fazer essa autocrítica. E não só dizer que em uma bola o time adversário foi lá e empatou. Então, achei que ficou faltando isso ao Tite. Não estou dizendo que ele foi infeliz na declaração dele. Mas que é muito fácil dizer que em uma bola, mérito do adversário e tudo mais, os caras foram lá e fizeram o gol. Foi muita falha defensiva do Fortaleza. Mérito também, claro, não posso deixar de destacar do treinador do Estudiantes que mexeu ali e fez as mexidas corretas. E os dois caras que entraram participaram do gol, incluindo um que fez o gol de empate. E aí, concorda com o que o Tite falou? O Leão tem condições de avançar no jogo da volta? Foi falha defensiva? Enfim, deixa a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? E o técnico Juan Pablo Voivodem? Deixa eu abrir logo aqui a matéria dele para vocês darem uma olhada junto comigo. Porque ele também falou algumas coisinhas, olha só. Voivoda ressalta confiança no elenco por classificação na Libertadores. Abre aspas. Temos personalidade. O que falou Voivoda na coletiva no Castelão logo após o empate em 1x1 diante do Estudiantes pelo certame continental. Após a partida diante do Estudiantes, no qual o Fortaleza empatou em 1x1, a frase mais repetida pelos jogadores entrevistados foi referente à condição da equipe de buscar um bom resultado na partida de volta e se classificar em coletiva após o embate. Além de repetir essa máxima, o técnico do Leão, Juan Pablo Voivoda, destacou também porque acredita que o time pode avançar de fase. Vamos ver o que foi que ele falou aqui, ó. Abre aspas. Difícils são todas as partidas. Libertadores, nesse momento, são jogos disputados, mas está aberto. Em nossa casa, no Castelão, com nossa torcida, queremos ganhar, mas temos personalidade para buscar a classificação com inteligência que esses jogos precisam. Com a inteligência que esses jogos precisam. Perdão. Pontuou aí o Voivoda, que avaliou também sobre a condição da equipe no brasileiro. Avaliou a partida e falou sobre a confiança que possui nos jogadores para superar placares mais difíceis. Abre aspas. Minha confiança vem dos jogadores do dia a dia. Temos um elenco que sabe responder. Sofremos uma derrota contra o Atlético Mineiro. É uma realidade. E o time se recuperou bem. E fizemos um jogo equilibrado em um Libertadores. E está bem aberto. Peço que acreditem. Ressaltou aí o Voivoda. E aí é que ele fez uma análise da partida. Eu acho que nos primeiros minutos o adversário teve controle. Mas no final do primeiro tempo, nos últimos dez minutos, o Fortaleza foi um pouco superior. O jogo foi muito disputado físico. Mas agora eu vou pensar no brasileiro depois do planejamento. E como o Moisés disse, o jogo está aberto. Aí falou sobre o funcionamento do time que foi diferente. Sobre alguma chateação pelo empate. Ele falou que pelas situações claras que o Fortaleza teve e não sustentou isso, tivemos perto de ganhar. Mas ainda faltam 90 minutos em La Plata. Um pouco da expectativa para o jogo de volta. Que a expectativa, a proposta do Fortaleza lá vai ser diferente. E que lá o Estudiantes joga também de maneira diferente, com linha de quatro volantes e dois atacantes. E sei que o cara treinador vai lançar o melhor à sua equipe. Falou aí o Voivoda, que ainda falou também sobre Galhardo e Sacha. Isso aqui eu deixo para vocês olharem depois, tá bom? E o Departamento Médico do Leão, hein, rapaziada? Duas notícias aí bem complicadas, né? O Fortaleza perdeu aí dois atletas para esse jogo contra o Estudiantes. E tudo indica que eles também estarão fora do jogo contra o Coritiba. Não se sabe ainda se eles estarão para o jogo contra o Estudiantes na próxima quarta-feira. Mas olha só. DM do Leão. Com o vírus maldito, né? Sebadius e Depietre desfalcam o Fortaleza contra o Estudiantes. Além dos casos, o Tricolo também tem Tinga e Robson no Departamento Médico. Volante Hércules iniciou fase de transição. O zagueiro Brian Sebadius e o atacante Valentim Depietre testaram positivo. E por isso desfalcam o Fortaleza na partida contra o Estudiantes, que acontece nesta quinta que aconteceu ontem no caso, né? A matéria saiu antes da partida, que é quando a assessoria divulga o boletim médico do Fortaleza. Os demais jogadores e membros da comissão técnica do Tricolo testaram negativo. O time, no entanto, tem mais desfalques para encarar os pincharatas, mas todos por lesão. Tinga, né, que cumpre aí o protocolo após a cirurgia, e o Robson trata um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O volante Hércules até já está recuperado de um edema na costa direita, mas precisa passar pelo período de transição. Ele pode estar disponível para a partida de domingo contra o Coritiba pela Série A do Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu, tomara que fique só nesses dois, que a gente não tenha mais nenhum surto, pelo amor de Deus. Um elenco tão enxuto, não dá para perder jogadores tão importantes para essa, pelo menos até a janela, se abrir com as contratações que estão sendo anunciadas, né? O Sebadius fez muita falta, especialmente pela trágica partida do Anthony Landazori, que foi, assim, terrível, né? Então, o Sebadius poderia ter sido melhor, especialmente pela grande partida que ele fez contra o Ceará na semana passada pela Copa do Brasil. Mas é isso, senhores. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, para pouco dele no like, se inscreve no canal, compartilhe o link do vídeo para mais surcedores comentarem. A gente se encontra às 4h15 da tarde de hoje, lá no aeroporto de Fortaleza, e você aqui ao vivo com a gente, mais um Aerolion rumo a Curitiba e a La Plata. Beleza? Valeu, falou e tamo junto! Tchau, 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 tchau!